E de pequeno eu corri pelo certo Uma vez ouvi de um bandido mais velho Foi humildade e disciplina sem calma Mas o tempo passou, escolhi ser cantor Foi muita fé ao meu senhor Mas o tempo passou, escolhi ser cantor Mas muita fé, então para Só Deus que pode me julgar Falado, sai pra lá, então se adianta Para, para Só Deus que pode me julgar Falado, sai pra lá, então se adianta Para, só Deus que pode me julgar Falado, sai pra lá, então se adianta Aqui, a diferença começa pela qualidade E de pequeno eu corri pelo certo Uma vez ouvi de um bandido mais velho Foi humildade e disciplina sem calma Mas o tempo passou, escolhi ser cantor Foi muita fé ao meu senhor Mas o tempo passou, escolhi ser cantor Mas muita fé, então para Só Deus que pode me julgar Falado, sai pra lá, então se adianta Para, para Só Deus que pode me julgar Falado, sai pra lá, então se adianta Para, só Deus que pode me julgar O pai tá no controle PJ KNOX Mais uma exclusiva do PJ Oficial Ritmo dos Mega PJ KNOX 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 PJ KNOX